E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Lua Gamers, eu estou aqui na rádio, beleza? Vou fazer agora o unboxing do Forza 7, Forza Motorsport 7 Eu comprei a mídia física na Kabum e chegou bonitinho pra mim aqui, cara Vamos então pro unboxing? Solta a vinheta aí produção, solta essa vinheta produção, vambora! Muito bem galera, vambora pro unboxing do Forza Motorsport 7 Tá aqui a embalagem, o jogo tá muito bem embalado nessa caixinha aqui, é show de bola galera Demorou 3 dias pra chegar, tá certo? O jogo custou aí uns 200 reais, cara, né? Foi parcelado, vamos abrir a caixa então, vamos abrir, vamos lá! Ok, ok, abri aqui galera, vamos ver o que tem dentro aqui dessa caixa Aqui tem uns plásticos, bolha, né? Pra proteger, vamos tirar aqui Ai caraca mano, que delícia mano! E aqui tá galera, a nota fiscal Fiscal, tudo certinho, beleza? Kabum, pam 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 Vamos tirar aqui Aqui tá o jogo galera, bem embalado Será que eu vou conseguir tirar isso aqui com uma mão só? Vou, vamos conseguir Vamos tirar aqui galera O jogo Eu comprei galera, é, na pré-venda Semana passada, então eu tive que esperar Uma semana, cara, pro jogo chegar, né? Porque ele só ia enviar depois do lançamento Eu fiquei na expectativa, né? Eu prefiro mais comprar mídia física do que Comprar digital, porque digital é um pouco sem graça, né mano? Eu gosto de colecionar, todo mundo sabe que eu gosto de colecionar Vamos lá, aqui tá o jogo, deixa eu tirar aqui Aí galera, Fosso Motorsport 7, mano Exclusivo para Xbox One, 4K, Ultra HD, HDR, Xbox One X melhorados Tá aí galera, totalmente em português, mano Ó, tem a estreita aqui, deixa eu focar IGN, o melhor jogo de corrida Melhor de E3 2017 Jogo livre para todos os públicos Bacana, né pessoal? Vamos tirar do plástico pra gente poder olhar legal Que esse plástico aqui atrapalha um pouco Calma aí, deixa eu tirar aqui esse plástico aqui Beleza galera, vou mostrar pra vocês aqui agora A parte de trás Tá aqui a parte de trás do jogo Vamos focar aqui, legal Mais de 700 carros A melhor experiência de corrida Criado para exibição em 4K Né? Condições climáticas dinâmicas Todos podem competir Vencedor, mais de 18 premiações Melhor da E3 Caraca, velho É, 4K, único jogador Tá aqui galera Muito bacana, cara Muito legal Vamos abrir aqui o jogo Vamos abrir aqui Não abri ainda, hein Vou abrir com vocês Que não veio Ah, o manual vem dentro, né Eu pensei que ia vir com alguma capinha Alguma coisa aqui Dessa parte de cá Mas não veio Vem com nada, mano Eu queria muito que viesse uma capinha Alguma coisa aqui Aqui tá o CD, galera Forza Motorsport 7 Xbox One Vamos cheirar aqui Hoje aqui na rádio Tá bem corrido Tá difícil de fazer De gravar isso aqui Vamos Caramba Vamos cheirar Consegui Aqui tá galera O CD E aqui tá O disco, né O Blu-ray Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Esse é o unboxing Do Forza Motorsport 7 Agora no meu canal Vai ter muita gameplay De Forza Motorsport Eu comprei na Cabo Duzentão Tá aí Mídia física Pra vocês Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o like aí Compartilha com seus amigos E até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Vamos juntos, galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau